Bora eu te... vai, vai Bora pra toca, o homem é bom Vamos ver espetacular, com certeza Bora meu rio, vai Bora de rio E dá pra ver de longe que tem batijada E a poeira sobe e o chicote estala Mulher pra todo lado, de bota o chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Vaqueiro chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita, tá aqui de bancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro correndo na pista em seu cavalo alazão Quando chega passa derrubar o boi do chão É assim as vaquejadas do sertão E o vaqueiro correndo na pista em seu cavalo alazão Quando chega passa derrubar o boi do chão É assim as vaquejadas do sertão Vitor Vamos pra namorar pra esse mito é doido Vem umas vinte mulher o ombro Bora Vitor Bora meu rio E dá pra ver de longe que tem vaquejada E a poeira sobe e o chicote estala Mulher pra todo lado, de bota o chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Vaqueiro chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita, tá aqui de bancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro correndo na pista em seu cavalo alazão Quando chega passa derrubar o boi do chão É assim as vaquejadas do sertão E o vaqueiro correndo na pista em seu cavalo alazão Quando chega passa derrubar o boi do chão É assim as vaquejadas do sertão Oi, nega Vai Vitor Vitor Bora meu rio Bora menino Bora patô Bora meu rio Bora meu rio Patô Um homem é um vaque Uh 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 ешь